Arnica. Benefícios, usos e contraindicações. A arnica é usada desde os tempos antigos, para aliviar dores e contusões musculares. Contaremos mais sobre os benefícios desta planta e seus principais usos a seguir. Os benefícios da arnica, são variados em sua descrição na literatura popular. É uma planta da família Asteraceae, nativa do centro e do sul da Europa, embora também esteja presente na Ásia e na América do Norte. Você provavelmente já ouviu falar dela, porque pode ser usada em pomadas e cremes, para aliviar hematomas e dores musculares. Embora seu uso mais comum, seja para tratar certas condições inflamatórias, também são atribuídas a ela propriedades, que podem ser benéficas para o crescimento do cabelo. Quer saber mais sobre os benefícios desta planta? Descubra todos os detalhes a seguir. Quais são os benefícios da arnica? Como mencionamos, essa planta, de aparência semelhante à margarida, é usada desde a antiguidade como alternativa natural para amenizar hematomas e tratar dores musculares. A seguir, detalharemos as propriedades e benefícios que a arnica oferece para a saúde. Ajuda a aliviar a dor. A arnica é popular por suas propriedades anti-inflamatórias, pois, de acordo com uma revisão publicada no Tijurnal of Pharmacian de Parmacola e, ela contém vários compostos químicos, incluindo flavonoides e ácidos fenólicos. Por isso, dizem que ela pode ter benefícios na redução da inflamação e no alívio da dor. Além disso, em uma pesquisa publicada na Cochrane Libraria sobre o uso tópico de ervas para tratar a osteoartrite, foi demonstrado que o gel de extrato de arnica produziria efeitos semelhantes aos fornecidos pelo ibuprofeno. Este último é um anti-inflamatório, não esteroide e útil para a dor em pessoas com osteoartrite. Entretanto, é importante ressaltar que os estudos não são conclusivos quanto à eficácia das propriedades analgésicas da planta. Favorece a redução de hematomas. Os hematomas aparecem como resultado de um golpe ou trauma em qualquer parte do corpo. Eles se originam quando os vasos sanguíneos, que estão na superfície mais próxima à pele, se rompem como resultado do impacto. A arnica pode ajudar a reduzir essas marcas graças aos seus efeitos anti-inflamatórios. A esse respeito, uma revisão publicada no American Journal of Therapeutics, indica que essa planta, seria mais eficaz do que o placebo no tratamento de várias condições, como dor pós-traumática, e pós-operatória, edema e hematomas. Um estudo publicado no Tibretis Journal of Dermatology, mostrou que o gel de arnica, foi 20% mais eficaz, do que a vitamina K a 5%, e um placebo administrado em pessoas com pequenos hematomas criados pelo uso de lasers. Além dos benefícios mencionados acima, a arnica teria propriedades para promover o crescimento do cabelo e prevenir a queda. Aparentemente, o uso do óleo desta planta tem efeitos positivos na redução da irritação e inflamação do couro cabeludo. O exposto acima representaria um ambiente ideal para a saúde dos folículos capilares. No entanto, embora vários dados anedóticos, validem seus efeitos para esse propósito, e seu uso seja popular em rotinas de cuidado com os cabelos, há pouca documentação sobre o assunto. Principais usos e formas de preparar a arnica Um dos usos mais populares da arnica, para tirar proveito de seus benefícios é o uso tópico. O uso tópico é o mais adequado para o tratamento de inflamações e hematomas. Por este motivo, e pela sua capacidade de absorção, há a apresentação em gel, é uma boa ideia nestes casos. Para fazer sua própria pomada, você deve seguir os passos detalhados abaixo. Ingredientes 2 xícaras de óleo de coco, 400 ml 1 barra 2 xícara de arnica seca, 50 graus 1 barra 2 xícara de cera de abelha ralada, 62 graus Modo de preparo Despeje o óleo de coco, e a arnica seca em uma panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de uma hora. Com o restante da preparação, coloque a panela de volta no fogo, acrescente a cera de abelha e continue cozinhando em fogo baixo até derreter. Retire do fogo e espere alguns minutos em repouso. Despeje todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Por último, guarde a pomada em um frasco de vidro com tampa em local fresco e seco. Infusão Esta forma de consumir a arnica, é muito fácil de preparar, pois bastam alguns ingredientes e poucos minutos. Além de bebá-la, você também pode aplicá-la diretamente na área se tiver alguma contusão ou dor muscular. Ingredientes 1 copo de água 250 ml 1 punhado de folhas de arnica mel Opcional Modo de preparo Despeje A água em um recipiente e aqueça em fogo médio. Antes de chegar ao ponto de ebulição, acrescente o punhado de folhas de arnica e deixe descansar por 10 minutos. Se quiser, pode adoçar com mel. Possíveis efeitos colaterais da arnica Embora seja uma erva que serve como alternativa natural para o tratamento das doenças citadas, alguns efeitos adversos que seu consumo pode causar, devem ser levados em consideração. Por outro lado, existem algumas pessoas que são alérgicas aos componentes desta planta. Além disso, mulheres grávidas e lactantes devem evitá-la, porque teria efeitos negativos na saúde do bebê. Portanto, é necessário consultar seu médico se tiver alguma dúvida sobre seus efeitos, dependendo do seu caso. Portanto, é necessário consultar seu médico se tiver alguma dúvida sobre seus efeitos per Boom ou쏟. Obrigado.